Saiu a lista dos aprovados em segunda chamada do vestibular 2016 da UEL. São 291 convocados que deverão efetuar pré-matrícula no portal do estudante. O prazo para pré-matrícula vai até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira, hoje. A lista está disponível no endereço copse.el.br. Já a publicação dos classificados na terceira convocação será divulgada no próximo dia 29 também no site da COPS. Obrigado.